Preso após furtar um pote de creme de chocolate. O fato aconteceu em Brotas. Um vigilante deteve na saída do estabelecimento comercial, no Jardim Planalto, em Brotas, um indivíduo de 43 anos que havia furtado um pote de creme de chocolate. Conduzido ao plantão, foi lavrado boletim de ocorrência de prisão em flagrante e encaminhado, então, ao setor carcerário. Tivemos também um furto de fios e cabos elétricos que aconteceu na Avenida 11, no centro. Em patrulhamento pelo bairro do estádio, na Avenida 17, com a Rua 16, policiais militares abordaram e detiveram o suspeito, transportando na bicicleta um pacote de fios e cabos elétricos e um alicate de corte. Ao ser indagado, o suspeito confessou que, após romper o cadeado que fechava a porta onde estava o medidor de energia, retirou 15 metros de fios de um imóvel em construção na Avenida 11, no centro. O suspeito afirmou ainda que a bicicleta e o alicate pertencem a eles. Conduzido ao plantão policial, foi lavrado boletim de ocorrência de prisão em flagrante pelo artigo 155, que é furto, e ele foi encaminhado, então, ao setor carcerário. Procurado por associação ao tráfico, é preso no Residencial Florença, em Rio Claro. Policiais do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o 10º BAEP, estiveram na manhã desta segunda-feira, na cidade de Rio Claro, para cumprir um mandado de prisão e outro de busca e apreensão. A operação se deu em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o GAECO. O alvo foi uma casa no Residencial Florença. No local, um procurado pelo crime de associação ao tráfico foi encontrado e detido. O indivíduo de 39 anos foi encaminhado ao plantão, teve um veículo celular e documentos diversos apreendidos. Um segundo veículo também foi recolhido em outro endereço. Agora as notícias de Limeira, que passou uma segunda-feira difícil. Ladrão é morto em confronto com o BAEP após o roubo em residência em Limeira. Conforme informações, na manhã desta segunda-feira, após um roubo à residência no bairro Marajoara, em Limeira, o assaltante, identificado como sendo Tiago Alves de Oliveira, de 38 anos, após atingir a vítima com uma coronhada, fugiu para uma área de mata próxima ao local. O BAEP foi acionado e, durante a operação, os policiais entraram na mata e o criminoso foi localizado. Quando percebeu a aproximação dos policiais, ele teria efetuado disparos contra os agentes que revidaram e o atingiram. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado para socorrer o assaltante, que acabou morrendo no local. A vítima do roubo reconheceu o agressor e uma arma usada no crime. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigações Gerais de Limeira. Ciume provoca tragédia em Limeira. Marido mata a esposa a facadas e é preso no local. No final da tarde desta segunda-feira, em Limeira, uma mulher de 44 anos, identificada como Lucilene Gonçalves Machado, foi morta a facadas pelo companheiro de 49 anos. Ela teria sido atingida por pelo menos 10 facadas, na região das costas e também na barriga. Segundo informações, ela era dona de uma esmalteria que fica ao lado de onde foi morta. Vizinhos disseram que uma briga entre o casal começou dentro da empresa e terminou na calçada onde a vítima foi esfaqueada. O autor do crime foi preso ainda no local pouco depois, com a arma do crime e a vítima ao seu lado. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Limeira. Os policiais informaram que os dois eram casados e moravam juntos. Esse é o segundo feminicídio que acontece em Limeira no ano de 2024. Limeira no ano de 2024.